O Supremo Tribunal Federal está a um voto de formar maioria para descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. O ministro André Mendonça pediu vista no julgamento, mas a ministra Rosa Weber antecipou o voto por causa da aposentadoria dela, que ocorre em setembro. A nossa repórter Luciana Amaral conta para a gente os detalhes como foi a sessão de hoje no STF. Boa noite, Luciana. Andro, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. O ministro André Mendonça, então, ele pediu vista, que é mais tempo para analisar o caso. Só explicar o que acontece agora. Ele tem até 90 dias para devolver o processo para o Plenário do Supremo, mas se ele quiser, ele pode até devolver antes. Aí fica na dependência do presidente da corte de pautar o caso de novo. E não dá para cravar, portanto, quando é que o julgamento realmente vai ser retomado. Agora, como é que ficou até o momento? Agora, o placar está em 5 a 1 a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. São 5 votos para deixar de considerar o crime, deixar de considerar crime o porte de maconha para consumo pessoal. Votaram dessa forma Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Por enquanto, só o ministro Cristiano Zanin votou contra. A sessão de hoje começou com a fala do ministro Gilmar Mendes pedindo para ajustar o voto. Ele já tinha apresentado o voto dele no início do mês, quando o Supremo tinha retomado o assunto, mas hoje ele falou que ele decidiu restringir o entendimento dele só para maconha. Antes não tinha essa restrição quanto ao tipo de droga. Já a ministra Rosa Weber decidiu antecipar o voto dela diante da proximidade da aposentadoria dela. Ela deve se aposentar até o final de setembro. E lembrando, a decisão que for tomada pelo STF deve ser seguida pelas outras instâncias da justiça em casos parecidos aqui no Brasil. E também só ressaltando que não está em julgamento a venda nem o tráfico de drogas aqui no Brasil. E isso continua sendo considerado como ilegal. E só para complementar, há uma maioria formada até o momento de 6 votos pela necessidade de fixar parâmetros objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Mas não tem nenhuma maioria até o momento sobre como que isso realmente seria feito. Volto com você. Ok, Luciana, obrigado pelas informações. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília.